Fazer uma queixa na polícia e esse cidadão pode ser chamado sim, viu? Pode ser um furto, pode ser uma apropriação indébita e isso dá inquérito policial, não é brincadeira. Então nós estamos aqui dizendo, mandando recado a ele, moço, vai devolver esses brinquedos antes que as coisas fiquem pior pro seu lado. Vamos lá. Fernanda e duas colegas de trabalho se juntaram para presentear três crianças carentes que enviaram cartinhas ao Papai Noel dos Correios. A gente sempre faz isso em família há 15 anos. Esse ano eu reuni a equipe do colégio, junto com a coordenação do Semar. Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos. Cada presente foi escolhido e comprado com muito carinho. Eu pensei mais ou menos que uma criança de 4 anos gostaria e eu comprei pra ela uma boneca de fazer comida. Então vinha com massinha, vinha com colher. Por causa da pandemia, elas resolveram chamar um motorista de aplicativo para fazer a entrega dos presentes em uma agência dos Correios, aqui mesmo em contagem. Depois de pegar os embrulhos, ele ainda ligou para uma delas avisando que o endereço estava errado. Mas depois disso, desapareceu. Depois de um contato dizendo que o endereço estava errado, no momento que eu faço essa conferência, ele cancelou minha corrida, não vejo os presentes, nem tenho contato. Como o sistema dos Correios é online, elas tiveram a certeza que os presentes não foram entregues. As amigas então entraram em contato com a empresa de transporte por aplicativo. Então a cartinha da consta como não entregue meu presente e a Uber me mandou uma mensagem dizendo que era para eu dar mais esclarecimento dos itens perdidos. Então o meu presente não chegou e o motorista também não entregou. Como se não bastasse todo o transtorno, A empresa ainda respondeu que para devolver os presentes, elas precisam pagar uma taxa de 15 reais. E mais, pagar também pelo suposto deslocamento errado feito pelo motorista. Eu queria os presentes de volta. Eu queria poder devolver, entregar os presentes para eles. Porque quando a gente pegou a cartinha, não tem como ninguém mais poder entregar o presente para eles. Nós tentamos falar com o motorista, mas ele não atendeu as ligações. Em um ano tão difícil para todo mundo, essa atitude provocou indignação. Eu sempre vi minha família fazer isso, de adotar cartinha todo ano. E esse ano foi a primeira vez que eu pude fazer isso e eu pude comprar um presente para alguém. Então eu fiquei bem triste, bem chateada dela não ter recebido esse presente. Eu fico chateada e ao mesmo tempo eu peço que a Uber tome providências, que nos devolva os presentes para que a gente possa fazer o que a gente prometeu desde o início.